Música Querido irmão, querida irmã, paz e bem. Francisco se coloca no meio das criaturas, não acima delas. Uma relação assim vivida e de fraternidade compartilhada pode criar um estilo de viver e de estar no mundo. Francisco cantou ao Senhor por e através das criaturas. O olhar de Francisco sobre as coisas nunca foi interesseiro e egoísta, nem tão pouco instrumentalizador. Estava liberto da cobiça e do desejo de posse e de domínio. Eliminado a arrogância e revestido de uma imensa simpatia e cordialidade, convidava todos os seres para que com ele cantassem e celebrassem. O Santo de Assis, mesmo manifestando grande simpatia para com as coisas e os seres da natureza e estabelecendo relações fraternas com eles, não fica estagnado neles, mas se eleva até o autor e fonte originária de onde tudo recebe sua consistência própria e seu sentido concreto. Todas as presenças criadas, ao mesmo tempo que conservam sua própria consistência, remetem e encaminham para a grande presença fundante. O olhar cristão de Francisco o levava a ver em todos os lugares e em todos os seres a fraternidade universal que Deus havia criado. Não somente soube ver, como também participar e celebrar no maravilhoso cenário da natureza, até constituir profundas relações vitais e afetivas às criaturas que o elevavam ao Criador. Legenda Adriana Zanotto